A coleta seletiva está sendo implantada aqui no Distrito Federal. E quem quiser saber mais informações, basta ir no site do Serviço de Limpeza Urbana. Lá estará disponível um cronograma de coleta. E como o meio ambiente é vida? Assista essa matéria do nosso repórter Gustavo Lúcio, lá no Parque Dom Busco. O programa Meio Ambiente é Vida, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, chegou ao Parque Ecológico de Águas Claras. No parque, foram feitas várias atividades junto à população. Uma delas é um musical com a participação do coral Grupo Paz e Amor. Este programa tem o objetivo de mostrar formas de promover a qualidade de vida em contato com a natureza, além de fazer parte do programa Brasília Cidade Parque, da Secretaria de Meio Ambiente. A proposta desse projeto é dar continuidade ao Brasília Cidade Parque, ao grande programa, que é ocupar o parque. Esse é um projeto, Meio Ambiente é Vida, que envolve atividade física, orientação geral sobre saúde, como aproveitar melhor o parque, o grande potencial do parque, para dar qualidade de vida às pessoas. E a arte e a música faz parte desse contexto. O Meio Ambiente é Vida já passou por outros parques do Distrito Federal. Então nós estamos já na quarta edição, Saburo Onoyama foi o primeiro, o Parque do Bosque no Sudoeste, é o Olhos d'Água, na Asa Norte, aqui Águas Claras e o próximo será em Planaltina. A população está convidada a participar de todas as atividades do projeto. A programação é muito rica e o que impressiona é que cada vez mais nós estamos recebendo adesões. Novos grupos se apresentam, querem fazer parte do programa, querem estar junto com a gente. Esse é o grande resultado que a gente esperava. Esse é o foco maior. Sem Meio Ambiente, não há vida.